Mostra cada vez mais a transformação das empresas e com isso o reconhecimento dos seus valores. Cidadania e preservação ambiental fazem parte desse contexto. Uma empresa ética e cidadã está atenta às transformações da sociedade. E esta sociedade cada vez mais quer adentrar para novos valores, conhecendo-os e participar da transformação. E vamos ver como. Cada vez mais nós, consumidores, estamos mudando de atitude. E mudança de atitude significa realinhar princípios, realinhar ideias, realinhar hábitos. Pense em você na hora que eu for ler agora por obsequio, porque eu acho que quem está aí no fundo não está conseguindo. Vocês estão conseguindo ler ou não? Estão? Ótimo. Você me dá o nome do seu oculista depois, tá? Por favor. Porque eu daqui de perto está difícil. Então as mudanças de atitude. Olha, vamos nos ver. Esta pesquisa feita pelo Instituto Akatu comprova que a cada ano esta pizza gira nessa direção. Isto é, quem é indiferente vai passar a ser iniciante, quem é iniciante é comprometido e há consciente. Este é o novo perfil do consumidor ético, consciente, exigente para as boas práticas. E quais são elas? Evita deixar lâmpadas acesas em ambientes ocupados. Comportamento. Fecha a torneira enquanto escova os dentes ou outras práticas. Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando. Costuma planejar compras de alimento. Costuma pedir nota fiscal. Costuma planejar compra de roupas. Costuma utilizar o verso de folhas já usadas. Lê o rótulo atentamente antes de decidir a compra. A família separa o lixo para a reciclagem. Não costuma guardar alimentos quentes na geladeira. Compra materiais feitos com papel reciclado nos últimos seis meses. Compra produtos orgânicos nos últimos seis meses. E apresenta queixa a algum órgão de defesa do consumidor. Imagine-se você, há 20 anos atrás. Quem é que se preocupava com essas coisas? Não passava nem de perto. E se alguém falava, você dizia, esse cara é louco, imagina. O que é isso? Veja a transformação da sociedade. E olha, quem tem filhos, quem tem netos, sabe como é que eles se posicionam. Graças a Deus. Estão muito mais conscientes e estão nos ensinando. Várias normas e novas condutas. Portanto, cada vez mais, a percepção das mudanças éticas e de condutas e de comportamentos vão fazer com que as empresas cada vez mais se alinhem a esta sociedade que quer essas transformações para que a empresa possa, corporativamente, cada vez mais se transformar. As percepções estão latentes. Cada vez mais, as pesquisas demonstram que a empresa tem que se alinhar para o conjunto de ações éticas e socialmente irresponsáveis. Pesquisa e exame, diz que o consumidor brasileiro acha que a missão das empresas é gerar emprego e apoiar projetos sociais. Ganhar dinheiro não precisa tanto. Essa é a percepção. Vamos lá. Na Folha de São Paulo, responsabilidade social é maior dever do empresário, diz o estudo. Portanto, nada mais é do que o entendimento da transformação da sociedade que leva para as mudanças. Nós falamos em quatro vetores. Falamos no macroeconômico, no da sociedade propriamente dita, agora no terceiro setor. A grande transformação do terceiro setor vem pela palavra participação. Cada vez mais as pessoas estão participando dos processos de transformação. E cada vez mais querendo fazê-lo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, o IBGE contou, no ano passado, 370 mil ONGs. Nos Estados Unidos, um milhão e meia. Para a gente entender o potencial dessa transformação e participação. Pode ir. Para a gente entender o que é a responsabilidade socioambiental, vem aí uma definição clássica, que eu gosto de ler. É a forma ética e responsável que a empresa desenvolve estrategicamente todas as suas ações, suas políticas, suas práticas, suas atitudes, tanto com a comunidade, quanto com o seu corpo funcional. Enfim, com o ambiente interno e externo da organização. E com todos os agentes interessados no processo. Do ponto de vista do ambiente externo, com relação aos projetos socioambientais, eles devem ter metodologia, recursos disponíveis e atingirem resultados que levem ao bem comum e à inclusão social. Portanto, a empresa, a partir desse processo de transformação, assume novos papéis, inspirados por estas novas condutas que a própria sociedade almeja e reflete nas suas relações. Vamos dar uma grande virada, por favor. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu vou passar ao ler. Vai, pode ir. Aí, volta. Quais são os benefícios da gestão da ética? Nas organizações, aumento da competitividade, porque cada vez mais ela é reconhecida, o zelo pleno pela reputação, pela imagem da empresa, que quer ser reconhecida sempre por boas práticas, o aprimoramento na integração do seu corpo funcional, dos seus colaboradores, que querem estar numa empresa que tem absoluto clima ético. Você já pensou como é viver numa empresa que é denunciada sob más práticas, por corrupção, por extorsão, por qualquer outra ação? Você imagina o profissional dessa empresa? Permite o benefício na gestão da ética. A transparência nas relações, palavra-chave, a transparência, absolutamente importante, e fortalece as relações com o mercado. Volta um pouquinho. Volta, volta. Aí. Mais uma. Mais uma. Não, mais uma. Não, não, é para frente, desculpa. É para frente. Para frente. Para frente. Para frente. Aí. Para a gente entender e eu finalizar, que o tempo já está se esgotando, vale a pena você perceber qual é o seu papel nessa nova história, na nova história da humanidade. a gente entender, por essa frase, que a gente escreveu em um dos nossos últimos artigos, é que o primeiro passo para a sustentabilidade consiste em cada indivíduo estar consciente sobre o poder que tem perante as suas escolhas cotidianas. O poder, o empoderamento, como consome, como descarta, seus hábitos e modo de vida. é uma questão de atitude, ver-se como parte do mundo e não como um consumidor do mundo. Vai lá. Penúltimo. Pode ir. Pode ir que a gente vai agora encerrar. Aí. cada vez mais os princípios éticos estão à nossa frente. Infelizmente, isso vai para a reflexão, até para as perguntas, para nós três que estaremos no debate. Eu entendo que a gente vive hoje dois Brasis. O Brasil da iniciativa privada e o Brasil público. Um é pujante, trabalhador, busca a competitividade, quer vencer e disputar as boas práticas. O outro não. é burocrático, gasta, é antiético, não demonstra princípios, tem problemas. E falo isso com absoluta causa. Eu sei que eu estou numa casa pública. Eu já fui deputado estadual. Portanto, o debate está posto e é reconhecido pela sociedade. Não adianta a gente querer esconder e botar no bolso. portanto, vale a pena. Isso aqui até é uma belíssima percepção de imagem, não é? Senhores rotarianos. Escolheram uma casa pública para essa discussão. E no ambiente onde mais se escapa pela ação ética. nós temos que escolher que Brasil a gente quer. E quem escolhe sobre nós. Porque nós é que somos a sociedade civil. E é a sociedade civil que demanda, que deve pautar a ação e não ficar quieta, esperando as coisas acontecerem. Sentada na praça, como costumo dizer, lá para o interior de São Paulo, dando milho aos pombos, sem participar. Nós precisamos tomar posição. O Rotary e tantos outros aqui representantes da sociedade civil, cidadãos e cidadãs, têm que tomar uma posição. Nós precisamos saber com clareza o que a gente quer. E mais do que isso, rompo de novo e desafio. Depois da ética, Eder, vamos discutir cidadania. Aí a gente fecha o ciclo. E aí a gente tem cidadãos. Cidadãos que têm a capacidade de entender que é por eles que se faz a transformação. Que nós somos os verdadeiros agentes dessa transformação. E para isso, a gente pode lutar em construir uma sociedade economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente equilibrada, equilibrada e eticamente responsável. Significando um ajuste imediato da consciência de cada empresário, cidadão, profissional. E aí eu não tenho dúvidas que a gente vai ter o país que a gente quer. A cidade que a gente quer. O estado que a gente quer. Mas desde que cada um de nós quisermos fazer a nossa parte. e mais do que isso, assumirmos um compromisso, lutarmos pela visão sustentável, por pensar no futuro, por garantir aos próximos uma nova realidade. E aí eu não tenho dúvidas que os herdeiros desse mesmo futuro é que vão agradecer. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos